No sol a terceira cria, baila a noite, baila o dia E nem faz caso de trilhos Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos Tirada de sua creche, de maus tratos envelhece Sem ter usado espartilhos Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos É nave, navio e trem, mas tão leve se mantém Que brinca com os andarilhos Requebra, quebra a cintura, faz na serra dobradura Para o sol pintar os milhos E além do mel e do azeite Completo café com leite Com o pão que faz de polvilhos Tendo a laranja da cutis Sem pelo ainda no pubis Serve a reis e maltrapilhos Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos Obrigado.